Bom dia, bom dia! Espero que esteja tudo bem com vocês. Os vídeos de compras voltaram, como eu vos prometi, agora no mês de setembro. E hoje temos uma novidade e durante o resto do mês também vai aparecer em um vídeo de um supermercado diferente. Mas, então, eu este fim de semana fui... TANATATAN! Fui ao Intermarché, cá um pertinho, relativamente perto da casa dos meus pais. Como eu tinha que ir ao continente e passava mesmo à porta do Intermarché, eu aproveitei para ir ver a promoção da carne que estava no folheto deles. Foi a única coisa que eu comprei no Intermarché. Eu entrei, fui direto ao talho, comprei as promoções que eu queria, saí e depois fui fazer o resto das compras ao continente. São umas comprinhas de reposição que estavam mesmo a fazer muita falta. Eu, antes de ir de férias, eu gasto tudo aquilo que tenho. Portanto, o meu frigorífico e as minhas experiências estavam uma miséria. E ainda estão, que isto ainda não chega para repor todas as falhas. Mas fui buscar algumas promoções e já vai ficar tudo muito melhor. O que eu vou fazer? Eu fui às compras ontem de manhã, que era domingo e hoje é segunda-feira. Eu já arrumei a minha carne toda. Parti, congelei. Mas, mesmo assim, eu vou-vos falar de tudo aquilo que comprei. E já agora vou-vos dizer como é que eu separei. Então, por isso mesmo, vamos começar pelo Intermarché, que é para eu depois poder arrumar os congelados. Só um pequeno aviso. Se vocês ouvirem uns estrondos, não se assustem. O nosso tempo mudou, assim, drasticamente, durante a noite. E estamos com truboadas e com chuvas fortes, assim, de vez em quando. E depois até abre o sol. Enfim, está, assim, um bocado chato. Então, vamos lá ver. Eles, no Intermarché, tinham no folheto que toda a carne de novilho estava a 3,99€ o quilo. Exceto lombo e vazio. Acho que era assim. Por isso, eu fui lá, então, e o que é que eu trouxe? De carne de vaca, eu pedi 4 bifes de alcatra. Os bifes eram grandes. 4 bifes tinham um quilo e tal. Então, eu pus um em cada saquinha. Tenho aqui um bife. Tenho aqui outro bife. Aqui está o terceiro. Não dá para ler, mas é o terceiro bifinho. E aqui está o quarto. Então, tenho aqui 4 bifinhos que separei. Um em cada saca. Porque depois dá para fazer imensas coisas. Até se droga o novo e tudo. E está ali. Tinha um quilo. Esses 4 bifes, para vocês verem, que eles eram mesmo muito, muito grandes. Eles tinham 1,714kg. Foi, então, a 3,99€. Depois, comprei também mais 1,5kg de carne. Naquela está aqui embaixo, a última. Aqui, 1,5kg, também a 3,99€. Vocês podem ver. E o que eu fiz foi separar uma parte. São cerca de 500g para estufar ou assim, qualquer coisa. E com a restante carne, eu cheguei a casa e piquei. Está aqui. Esta está fresca. Porque eu agora, já já a seguir a gravar este vídeo, vou fazer hambúrgueres e almôndegas. Está picadinha. Agora é só temperar e tratar de moldar. Foi, então, 1,5kg a 3,99€. Mais coisas que eu comprei. Os lombinhos de porco. Estão aqui. Os lombinhos de porco. É logo aqui o primeiro item. Estavam a 4,98€. Eu comprei 2. E está aqui. Um em cada saco. Este. E este. Um lombinho em cada um. Depois também comprei costela de porco. Aquele entrecosto mais estreitinho, do lado do lombo. Tira de entrecosto de porco. Porque estava a 4,48€. E eu, então, comprei uma. Está aqui. Esta nem sequer a tirei da embalagem do talho. Está mesmo ali. Depois, passei à parte do frango. O frango do campo. Estava a 2,98€ o quilo. Era bastante fresquinho. Então, eu comprei um que tinha 1,470€. Aquilo que eu fiz. Foi pedir ao senhor do talho que me partisse. E depois eu separei. Meio frango em cada embalagem. As embalagens estão todas marcadas. Portanto, eu sei aquilo que tenho. Meio franguinho. O frango do campo está ali. E o que eu comprei mais. Por último. De carne lá no Intermaché. Foi. 3 frangos frescos. Daqueles pequenos. Eles estavam a 1,05€. Eu comprei 3 que tinham ao todo 4,490€. E depois cheguei a casa e parti. Como é que eu parti os frangos? Eu separo sempre os peitos inteiros. Assim. E coloco um peitinho em cada saca. Está aqui um, dois. E o terceiro está aqui. 3 peitos de frango. Depois separei a perna e a coxa. Eu às vezes separo a perna da coxa. Mas esta vez deixei junto. E tenho aqui 3 pernas com 3 coxas. E mais 3 pernas e 3 coxas neste saco. Cortei as asas. Que é esta. As asas de frango. São 6. Nós gostámos muito. Com um petisquinho. Até mesmo para um jantar. E depois fiquei aqui com a parte do osso da coluna. Que vai ser para eu fazer caldo caseiro. E depois aproveitar e desviar toda esta carne que fica junto ao osso. Pronto. Foram estas as minhas comprinhas no Intermacher. Depois aproveitei para meter combustível. Mas isso já é outra história. Eles têm uma bomba de gasolina com bons descontos. E então eu meti lá o gasóleo. Gastei 33,18€ no Intermaché. Por acaso foi a minha primeira compra lá. E fiquei muito satisfeita com a promoção das promoções da carne. De lá. Então. Como vos disse. Pulei uma bomba de gasolina. E depois fui ao Continente. Fazer umas comprinhas de reposição. E aproveitar algumas promoções. E também o cupom de 5€ que eu tinha. No Continente. Pouca carne comprei. Fui mesmo só buscar. Olha. Este pedaço de lombo de porco. Estava com a etiqueta cor-de-rosa a 2,99€. Se não tenho erro. O que eu vou fazer. Ele é um pedaço grande para duas pessoas. Mas eu vou assá-lo lentamente. Depois dá para uma refeição. E tudo aquilo que sobrar. Dá para fazer outra. Ou às vezes até mais duas. Eu gosto muito de desfiar esta carne. Depois dá para fazer burritos. Tacos. Sanduíches de carne assada com uma maionese caseira. Dá para imensa coisa. E eu aproveitei que estava um bom preço. E comprei também costeletas. Comprei três. Aqui neste saquinho. E mais três. No outro saquinho. As costeletas. E eu vou mostrar-vos. Quando encontrar. Né? Cão do Atalho. Cá está. As costeletas estavam com desconto superpreço. Ficou. Três ficaram a 1,18€. As outras três ficaram a 1,05€. E o lombo então ficou a 2,15€. Aquele pedaço. Mais coisitas. Vamos então agora começar a parte da mercearia. E detergentes que eu comprei. Então. Comprei. Umas bolachinhas Waffles. Porque não tenho mesmo nada na minha dispensa. E nós apesar de não comermos muito destas coisas. Eu gosto de ter uma. Custou 85 cíntimos. São de chocolate e da marca Continente. Comprei. Dois sumos da Compal. Está aqui um. E falta outro. Que está no frigorífico. Porque eu ainda não fui ao lido de buscar os meus sumos naturais. Então comprei este. Cada um custou 1,49€. Isto é 100% de laranja. É para aqui. De bebidas. Comprei. Um garrafãozinho de água de 6 litros. Custou 59 cíntimos. Comprei também. Estas 6 pedras. Naturais. Sem sabor. Custou 2,27€. Estava com desconto. Comprei as habituais. Pedras com limão. Também estavam com desconto. E custou 1,73€ cada uma. Depois. Aqui atrás. Comprei o quê? A revista do Continente. A revista mensal. Tembro. Custou 1,50€. Acumulou no cartão. É o costume. Vocês já sabem. Porque eu já falei disto várias vezes. Temos também o quê? Temos guardanapos. Folha dupla. 2,99€ cada uma das embalagens. Comprei duas. Normalmente está para um mês e ainda sobra. Comprei também papel higiênico. Eu gosto mais do do Lidl. Mas só vou ao Lidl na próxima sexta-feira. Por isso tive mesmo que comprar. E a embalagem custou 1,75€. Tenho 12 rolos. Vou expor aqui para trás. Ora bem. Laticínios. Temos aqui duas embalagens de iogurtes gregos de maracujá. Custou 1,59€. Estes iogurtes gregos do Continente andam muito caros. Sinceramente. Mas eu sexta-feira vou ao Lidl e vou comprar dos outros. Agora, o que é que temos mais? Temos aqui massas desta marca que eu gosto muito. Esta é Couscous. Temos esta assim. E esta integral. Esta integral é para experimentar. Nunca experimentei a integral desta marca. Estavam todas com desconto. E tanto a normal como a integral custou 1,90€. E o Couscous custou 1,29€. Agora tudo com superpície. Aqui à nossa frente temos a parte de charcutaria. Eu comprei duas embalagens deste tiambre de peru com forno de forno de lenha da Isidoro. Estavam em promoção e cada uma custou 1,49€. Comprei este chouriço do Doro. Custou 1,00€. Esta alheira de trás dos montes também custou 1,00€. Comprei este snack de bacon. Custou 2,19€. Estou com o celular de girar macro para comprar aquele bacon ao quilo. Fica muito mais barato. Comprei este triângulo de grana padano. Custou 2,79€. E da charcutaria foi isto. Depois de frutas e legumes. Eu recebi o meu cabaz. Como já é tradição. Qualquer dia passo um vídeo sobre isso. Mas comprei também estas uvas. Custou 1,29€. Meio quilo. São uvas sem grainha. E comprei esta rúcula para as saladas. A rúcula custou 1,79€. As uvas estavam com desconto. Comprei este pãozinho para experimentar. É 1,40€. Custou 1,49€. Estava em promoção. Diz que é uma receita com azeite. 0% de açúcar adicionados. E é para as sandochas do meu marido. Porque eu para nós estou aqui no almoço. E assim façam o nosso próprio pão. Seguinte. Temos aqui. Uma embalagem de tortellinis. Com ricota e espinafres. Custou 2,49€. Tem meio quilo. Isto dá para duas refeições para nós. Nós gostamos bastante de fazer com o molho de manteiga. E salva. Fica uma delícia. Comprei ainda o quê? O que é que foi mais? Ah. Este leite sem lactose. Custou 99,70€. Pela mesma razão do sumo. Porque ainda não fui ao Lidl. Quando for lá, compro e fica resolvido. Para finalizar, comprei duas dúzias de ovos. Eu estive à procura de ver se tinha pelo menos de galinhas criadas no solo. Mas encontrei estes do dedo de ovo. Que são de galinhas criadas ao ar livre. E estava com um preço muito bom. A dúzia dos ovos custou 2,29€. Eu comprei logo duas. Até porque elas têm uma data até 26 de setembro. E nós gostámos à vontade. Por isso comprei. Eu dou preferência, obviamente, a galinhas criadas ao ar livre. Se não conseguir encontrar a um preço minimamente decente, compro de galinhas criadas no solo. Mas nunca compro de galinhas criadas em cativeiro, em gaiolas. Faz-me imensa confusão. Mas pronto. Quanto é que eu gostei no continente? Então. Ah. Eu comprei ainda um para-sol para o carro. Sabem aquelas coisas de meter no vidro do carro? Nós mudámos de carro há um ano. Na nossa carrinha agora tem um vidro muito maior. Não é um retrovisor. É um vidro muito maior. E eu tive que comprar um para-sol novo. Aproveitei que estava com desconto. E então comprei 2,39€. Está tudo. Tive muitos descontos. E paguei 52,57€. Por estas comprinhas que estão aqui em cima da mesa. Pronto, meus amores. Está tudo. Eu espero que vocês tenham gostado mais deste vídeo de compras. Fiquem atentos porque vai sair mais um vídeo este mês. Eu ainda não gravei, óbvio. Mas sexta-feira vou gravar com uma espécie de vlog. Com imagens dos supermercados e tudo. E eu conto com vocês desse lado. Já sabem. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam. Deixem ficar o vosso like. Compartilhem com todos os vossos amigos. E subscrevam o canal. Se tiveram aqui parar. Subscrevam. Ativem o sininho. Nós ficamos com o encontro marcado para a próxima quarta-feira. Até lá. Um beijo grande com muita amizade. Tchau. Tchau. Tchau!